E aí É, mas beleza? Tá, valeu, meu irmão! Eu sei que você tá roquinha de Jonathan Eu não falo de Jonathan Ou de Jonathan, ou de Jonathan, Hopping High Eu tô, mas eu tô meio pachaca O campeonato de Senai está pegando fogo, descer o DAX, um dos melhores tipos do campeonato, o senhor está aí me ganhando, caramba! O campeonato de Senai está pegando fogo, 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 caramba! Passa lá, vai! Passa lá! Apli lá, vai! Passa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa! Boa! Bora, meu Deus! Aqui, né? Aqui! Bora! 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 Aiquei! As acordes! As as Eu não vou agora não, amor. Não, não, eu vou. Vai e tu, tu manda pra mim. Vai lá, certo? Luiz, como é que tá aí, hein? Já tá praticado? Ah, como é que é? Aqui? Ah, ele falou ali que tava, se não fosse, o W ia ser eliminado. Ele tava falando ali, tá. Dois? Não sei se o que... Vai, coroa! Vai! Vai, vai! Ah! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Agora deu! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pai! Pai, vai! Vai, vai! Pra um padrão, vai. Aplausos 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 Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?